Olá, amadinhas! Tudo bom com vocês? Espero que sim! Bom, no vídeo de hoje eu vim bater um papo com vocês e falar pra vocês verem o que eu vou estar fazendo nesse meu cabelinho aqui, tá? Que, meninas, pelo que eu tô vendo, essa cor só vai sair do meu cabelo quando eu retocar as luzes mesmo. Eu tava pensando em fazer uma shampoo usada e tal, mas aí eu decidi que eu vou esperar o tempo pra retocar as luzes, tá bom? E hoje, meninas, eu vou estar aí fazendo um botox no meu cabelo, tá? Eu lavei meu cabelo quarta-feira, eu dei uma selagem nele, tá? Dei uma selagem caprichada, peguei bem, bem, bem na raiz, tá? Eu mesma que dei em casa, eu não filmei pra vocês porque já tem vídeo aqui de eu fazendo selante, então, se eu comprar outra marca de selante, eu posso estar fazendo pra vocês, tá bom? Eu fiz com o mesmo, tá? Da elegância, o mesmo que eu já mostrei aqui pra vocês, tá? E hoje eu vou estar lavando o meu cabelo, a raiz ainda tá boa, a cor da raiz, só que o problema é que o loiro não tem jeito pra ele ficar nessa cor, né? Mas quando ele tá assim, sujo, ele fica num laranja tão feio, mas quando lava ele dá uma melhoradinha. Então, é isso. Eu lavei quarta-feira, tá? Pela graça do Senhor, aqui na minha cidade tá chovendo, tá um tempinho frio, um tempinho gostoso, então, eu só vou lavar hoje, domingo, que o tempo já deu uma melhoradinha, tá? Então, eu vou estar lavando esse meu cabelo aqui, junto com vocês, tá, meninas? E outra, eu vou estar fazendo botox no meu cabelo, meninas, e eu quero fazer 15 dias certinho, tá? Esse é o meu botox que eu já mostrei pra vocês, da Glamurosa, tá bom? Eu usava o da Shani Gloss, só que terminou e eu peguei esse daqui, ainda tem, vou fazer o uso desse daqui até quando terminar. Então, eu vou estar fazendo aí 15, quero estar fazendo 15 dias certinhos. E todos esses 15 dias eu quero estar filmando pra vocês, tá? Pra gente ver se o meu cabelo vai ter um desenvolvimento, porque como vocês sabem, o botox, ele ajuda muito no crescimento dos fios, ó. Vocês viram o tamanho que tá o meu cabelo, tá? Como vocês viram, eu cortei da última vez que eu retoquei as luzes. E vamos ver aí se o meu cabelo vai desenvolver, vai crescer, tá? Eu quero fazer aí 15 dias, tá? Como hoje é o quê? Hoje é 28, se eu não me engano. É, aí, a gente começa hoje, eu quero fazer esse meio de junho todinho, os 15 dias certinho, tá? E eu vou mostrando pra vocês todas as vezes que eu vou estar repetindo. Eu, tá? Eu lavei com o shampoo anti-resíduo da Elceve, como vocês sabem, tá? Ó, ele abaixou bem, meninas. Eu peguei a esculpa pra mostrar aqui pra vocês, tá? Eu mesmo fiz o selante em casa, assim. Eu procuro um jeito de separar os fios, mas sem pentear, tá? Porque ele emboa por conta do shampoo, tá? Aqui tá o produto, ó, o botox, tá bom? Esse aqui, tá? E agora eu vou estar aplicando aqui no meu cabelo, certo? Assim, ó, espalho bem na raiz e depois só vou descendo pras pontas. Lembrando sempre de ter paciência, porque é normal os fios se embolar, tá bom, meninas? Então, meninas, eu já apliquei aqui, ó, o produto todo no meu cabelo todo, tá? O restinho que sobrou eu peguei e vi massageando, porque é muito importante, meninas, a gente massagear. Porque é através da massagem que o produto vai estar penetrando na fibra capilar, tá? Porque o shampoo, ele faz a abertura das cutículas e a gente vem selando, tá? Com o produto, como esse meu botox, ele não tem formal, não tem problema de utilizar as mãos, mas se você, o seu produto tem algo forte, algum formal, alguma coisa, use em luvas, tá? Eu já tenho o costume de não usar, então é isso. Eu já massageei bem aqui o produto do meu cabelo e vou deixar aí agindo de 20 a 30 minutos, tá bom, meninas? E aí eu vou tirar o excesso e depois vou secar e venho só pra pranchar pra vocês, tá ok? Olha só, meninas, como eu tinha falado pra vocês, que eu ia mostrar depois que eu tirasse. Eu tirei, tá, o botox, tá bom? E, ó, meninas, eu mesmo quis selar meu cabelo, ó. Eu quis que ele ficasse nesse aspecto, assim, mais liso pra poder mostrar o tamanho. Eu tava usando ele muito caracolado. Ele também tava com a raiz bem alta, como eu já falei pra vocês, que eu tava um tempão sem dar selante. Eu peguei essa vez e caprichei. Eu deixei o vídeo aí pra vocês, quanto que ficou o resultado. Mostrei assim, não ficou com muito ângulo bom, porque eu não tava, assim, pretendendo gravar, sabe? Então, meninas, hoje eu vou usar essa minha outra prancha de nano titânio, tá? Ela é da Salon Line, 455 Fahrenheit também, tá bom? E aqui tem as temperaturas delas, eu não sei se eu já tinha mostrado pra vocês. Aí aqui tem 150, 190, 210 e 250, tá? Que é onde eu vou deixar, pra ativar totalmente aí o botox nos fios, ok? Se o seu fio estiver fragilizado, você diminui, coloca no 210, tá? Aqui está do meu jeitinho e agora eu vou começar, tá, meninas, a pranchar. Como eu mostrei pra vocês, eu vou pranchar com essa minha outra prancha, tá? Que nano titânio, essa é a da Salon Line, como eu mostrei. E a cada mecha na raiz eu vou pranchando, tá? Ó, de 5 a 8 vezes e na ponta eu desço 1, 2 vezes, dá uma emborcadinha, tá? Pra dar uma seladinha também nas pontas, né? O botox vai repondo a massa capilar também das pontas, tá, meninas? E eu já mostrei pra vocês, né? Eu acho que esse processo aqui no canal também, só que hoje a gente tá fazendo aí, né? Eu quero fazer junto com vocês aí, é fazer uns 30 dias, 15 em 15 dias, é um mês, dá duas vezes no mês o botox, né? Então vai ter essa e vai ter mais duas, tá bom? É a sessão de botox aqui no canal, pra gente tá vendo aí se meu cabelo vai tá desenvolvendo, tá, meninas? Ó, já alisei já essas duas partinhas, dá uma emborcadinha aqui na ponta, tá? Eu vou terminar todo o meu cabelo e venho pra mostrar pra vocês, tá bom? Como foi que ficou, tá? Pessoal, meninas, essa parte aqui eu já pranchei, ó, essa parte aqui. E essa parte aqui eu separei que eu vou tá fazendo agora, ó, como as pontas estão, meninas, judiadas. Depois que eu passo, ó, dá uma melhoradinha. Mas vocês verem como eu cuido do meu cabelo e ele chega a ficar desse jeito, ó. E eu cuido bastante, faço cauterização, faço bastante coisa, mas não tem jeito. Ó, esse aqui eu já pranchei e esse daqui é o que eu vou pranchar agora. Ó, esse aqui é o que eu vou fazer agora. Ó, esse aqui é o que eu vou fazer agora. Meu cabelo, ó, tá? Eu fiz todo lisinho, fiz ele todo liso, ó, meninas. Pra vocês verem o tamanho que ele tá, ó, tá batendo aqui, ó. Tá vendo? E aí nós vamos ver se ele vai desenvolver a gente fazendo aí, no caso vai ser três botões. Vai ter esse, né, que a gente acabou de fazer e vai ter mais dois, tá? Aí, a seguir com os meses, seguindo os dias, tá? Deixa eu olhar aqui a data que vai ser o próximo, tá? Então, meninas, eu acabei de olhar aqui. O próximo que a gente vai tá fazendo vai ser dia 12, tá? Dia 12 de junho, tá bom? É bom que os meus cabelos vai tá bem, quero que ele fique bem hidratado, tá? Pro São João, tá, meninas? E eu tô aqui pensando, eu acho que eu vou fazer vídeo todos os dias em junho. Tô aqui pensando, qualquer coisa eu já aviso pra vocês, tá bom? Tenho também uma novidade pra contar pra vocês sobre um evento que eu vou, tá? Então, aguardem os próximos vídeos, se inscrevam se ainda não for inscrito aqui no canal pra ficar por dentro de tudo. Deixem o seu like, compartilhem com as amigas. E é isso, amigas... E é isso, meninas! Espero que vocês tenham gostado, tá, desse bate-papo e arrumando aí os cabelos, tá? Eu fiz essa make hoje, tá? Bem simplesinha. Esfumei o rosinha e passei um branquinho e o delineado, tá? E foi isso. Tá bom, meninas? Esse batom aqui é novo, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Ele... Era pra não ter mostrado no vídeo de comprinha, só que eu esqueci. Ele é o balete do 24 Horas, da Dylos, tá? Muito bom, meninas! Eu comprei na minha amiga, na mesma de sempre, tá? Eu vou deixar o contato dela aqui embaixo pra que for de Jacobina e que tiver interesse em usar os batons da Dylos, tá? É muito bom. Eu super recomendo. E é isso. Amores, um beijo e até os próximos. E é um beijo. Obrigado.